Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e a dica de treino hoje, antes da dica, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal. Mas seguindo com a dica, é como fazer um recuo com troca de base e continuar golpeando. Recuar, trocando de base e permanecer golpeando seu adversário caso ele insista no avanço. Confere aí! Pra começar na explicação desse vídeo, eu tô aqui com a Mozara Magalhães, mais uma vez participando aqui com nós no canal RTF. A gente vai começar o seguinte, ela vai cruzar com a mão da frente, levando em consideração que eu estou avançando. Eu avancei e ela deu o primeiro cruzado. Com a perna que ela tem aqui na frente, ela vai recuar pra trás, vai fazer um passo inteiro, meia lua. E eu vou continuar avançando e ela vai aproveitar todo o embalo dessa rotação pra desferir o segundo golpe dela, que vai ser novamente um cruzado. Então, eu avancei, ela cruzou, ela recuou, cruzou. De novo, devagar. Eu avancei, ela cruzou. Eu insisti no meu avanço, ela fez um recuo com uma passada em meia lua, meia lua de compasso. E aproveitou essa força centrífuga da rotação do corpo dela, pra desferir um outro cruzado. E ela pode continuar perpetuando isso por mais vezes. Então, a gente vai treinar como? Eu vou continuar avançando e ela vai continuar repetindo a mesma sequência. Então, ficou lá. Um, dois, um, dois. Treinando nas duas bases. Um, dois, três, quatro. De lado. Doitado. Detalhe que é o seguinte. Quando ela faz a meia lua dela, ela nunca chega a emparelhar os calcanhares dela. Ela não chega a alinhar a base. Ela mantém o espaçamento da largura dos ombros. Então, ela troca, ela continua com base. Ela troca, mas continua com base. Se parar 100% lateral, ela vai perder a base pra conseguir boxear. Vai perder a distância do direto ou com os cruzados da mão de trás. Então, fica bem simplesinho pra cuidar desse detalhezinho. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar em gostei, que é muito importante pra promoção do canal. A gente agradece mais uma vez a participação da Mozana Magalhães. Por hoje é só. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho